Quando eu saí, a minha mãe não tinha leite E passo-lhe a mamar, nos peitinhos da fofinha Eu gosto de mamar, nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar, nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar, nos peitos da cabritinha Mamam a hora que eu quero, porque a cabrita é minha Eu gosto de mamar, ai nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar, nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar, só nos peitos da cabritinha Mamam a hora que eu quero, porque a carretinha A cabretinha gosta de boa comida Boa sorte da vida, adoro luxo bem-estar Ela adivinha a hora que eu chego a casa Ia logo liberar os peitinhos para mamar Eu gosto de mamar nos peitos da carretinha Eu gosto de mamar nos peitos da carretinha Eu gosto de mamar nos peitos da cabretinha Mamam a hora que eu quero, porque a carretinha Eu gosto de mamar nos peitos da carretinha Eu gosto de mamar nos peitos da carretinha Eu gosto de mamar nos peitos da carretinha Mamam a hora que eu quero, porque a carretinha Força! Quando eu nasci a minha mãe não tinha leite Fui criado com uma blusa regitado Mamei em vacas em tudo que tinha peito Cresci-se desse jeito, fiquei mal habituado Hoje eu sei homem, arranjei uma cabretinha E passei o dia a mamar nos peitinhos da esponfinha Eu gosto de mamar nos peitos da cabretinha Eu gosto de mamar nos peitos da cabretinha Eu gosto de mamar nos peitos da cabretinha Mamou a hora que eu quero porque a cabretinha Eu gosto de mamar nos peitos da cabretinha Eu gosto de mamar nos peitos da cabretinha Eu gosto de mamar só nos peitos da cabretinha Mamou a hora que eu quero porque a cabretinha Força! A CIDADE NO BRASIL Porque a carretaninha, eu gosto de mamar Nos peitos da carretinha, eu gosto de mamar Ai nos peitos da carretinha, eu gosto de mamar Nos peitos da carretinha, amo a hora que eu quero Porque a carretaninha, eu gosto de mamar Ai nos peitos da carretinha, eu gosto de mamar Só nos peitos da carretinha, eu gosto de mamar Nos peitos da carretinha, amo a hora que eu quero Porque a carretaninha Música